Olá amigos, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 2x² menos 7x mais 3 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Existem várias formas de resolver este problema. Uma dessas formas é a aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. É essa a forma que eu vou utilizar. Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. Sendo A o coeficiente do termo em x², neste caso ele vale 2. É isso que eu vou anotar bem aqui. B, o coeficiente de x, neste caso vale menos 7. O sinal é importante aqui. Agora C é o coeficiente independente de x e neste caso ele vale 3. Beleza? Essa parte é bem tranquila na verdade. Nosso próximo passo é calcular o valor do delta, essa letra grega aqui. A fórmula do delta é B² menos 4 vezes A vezes C. Sempre assim. Neste vídeo eu não vou mostrar de onde essa fórmula vem, vou mostrar apenas como aplicá-la. Ok? Então vamos lá! Começamos com B². O B neste caso vale menos 7. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses e aqui está ele, menos 7². Ok, em seguida temos o menos 4 da fórmula, ele sempre está presente. Ele vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 2, e vamos multiplicar também o valor do C, que neste caso é 3. Beleza? Menos 7, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, que resulta em 49 positivo. Em seguida, menos 4 vezes 2 é menos 8, e eu ainda vou multiplicar por esse 3 bem aqui. Você pode até querer fazer 49 menos 8, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então 49 eu vou só repetir, e menos 8 vezes 3 é menos 24. Beleza? Agora 49 menos 24 é igual a 25. Este é o valor do Δ neste caso. Beleza? Vamos em frente. Agora nós vamos aplicar a fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim. Os valores para X vão ser dados da seguinte maneira. Tenho aqui um traço grande de fração. Acima dele eu vou ter o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a continha com mais, outra vez eu faço a continha com menos. Eu vou ter bem aqui a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calculou o valor do Δ aqui primeiro. E no denominador eu vou ter o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Vejamos. Menos B. Isso aqui a gente vai entender assim. O oposto do valor do B. O oposto de menos 7 é mais 7, que eu posso escrever simplesmente 7. Uma vez eu vou fazer a continha com mais, outra vez eu vou fazer a continha com menos. Em seguida eu vou escrever a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é aquele número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 25. No denominador eu tenho o dobro do valor do A. O A vale 2? O dobro de 2 é 4. Beleza? Vamos em frente. Como o Δ foi positivo, vamos ter duas soluções diferentes. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Uma delas eu vou chamar de x1, a outra eu vou chamar de x2. Beleza? Vamos ver como é que fica. Vou colocar aqui um traço de fração. Olha só. 7 mais 5 é 12. Aqui está. E o denominador vale 4. Aqui. Beleza? E a outra fazendo a continha com menos, né? 7 menos 5 é 2. E o denominador é 4. Ótimo! Agora nós já podemos até escrever o conjunto solução. Ele vai ser formado pelas soluções que a gente encontrou. Veja, por exemplo, que 2 sobre 4, isto é, 2 quartos, é uma fração que pode ser simplificada. Dividindo em cima e embaixo por 2, você vai encontrar 1 meio. Eu estou dizendo para você que 2 quartos é igual a 1 meio. Agora, essa fração aqui é o que a gente chama de uma fração aparente. 12 quartos. Porque 12 é divisível por 4. 12 dividido por 4 é 3. Então, essa fração aqui é o mesmo que o número 3. Então, as soluções para esta equação polinomial do segundo grau são os números 1 meio e 3. Por exemplo, se você substituir o x aqui e aqui por 3, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 1 meio. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. E isso só acontece para esses dois valores. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e já está estudando equação polinomial do terceiro grau, pause o vídeo, resolva essa equação aí. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!